O Evangelho de Marcos, no capítulo 15, dos versos 42 a 47, e no capítulo 16, dos versos 1 a 6, apresenta um cronograma dos dias da morte do Senhor Jesus até a sua ressurreição. Um cronograma diário, um calendário. Vejamos. O primeiro dia foi a sexta-feira, o dia da preparação. O Senhor Jesus morreu aproximadamente na hora nona, quer dizer, pelas 15 horas, pelas três horas da tarde se deu a morte do Senhor Jesus, e antes do pôr do sol se deu o sepultamento. Esse foi o primeiro dia. O segundo dia foi o sábado. Nesse sábado não houve nenhuma atividade. O Senhor Jesus estava sepultado, descansando. O Senhor Jesus descansava na sepultura, os discípulos descansavam e as mulheres descansavam nas casas, observando o sábado. Esse foi o segundo dia. O terceiro dia foi o primeiro dia da semana, o domingo, conforme diz o texto bíblico. Houve compra das especiarias à noite. Lembram-se, irmãos, a contagem dos dias é a tarde e a manhã. Portanto, o domingo, o terceiro dia, se inicia no final do dia segundo, no pôr do sol do dia segundo, no pôr do sol do sábado. Nesta hora, após o pôr do sol do sábado, portanto, na noite do sábado, mas no primeiro dia da semana, já no primeiro dia da semana, as mulheres foram comprar as especiarias para fazerem o balsamamento de Jesus. Em seguida, na madrugada, portanto, na manhã do primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo visitar o túmulo e se deu e viram que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Portanto, o Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia, conforme a profecia. Essa é uma contagem inclusiva, que conta os dias das extremidades, não é uma contagem que conta as horas dos dias, mas cada um dos dias. Portanto, o primeiro dia, a sexta-feira da paixão, o sábado e o domingo seguinte. Veja o texto da nossa lição. No sábado à noite, as mulheres compraram especiarias, e no domingo de manhã foram ao túmulo, com o desejo de completar o processo típico de sepultamento. Contudo, evidentemente, o Senhor Jesus não estava lá. Certamente, irmãos, o domingo da ressurreição é um domingo que deve ser lembrado com alegria pelos cristãos. É a feliz lembrança da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porém, a Bíblia não ensina que o domingo tenha sido santificado. Isso é, que tenha substituído o sábado bíblico, ou se tornado um memorial da ressurreição. O dia do Senhor. O dia do Senhor, como diz a Bíblia, é o sábado. O Senhor do Senhor Jesus Cristo é Senhor do sábado. Veja, por favor, qual é agora, então, o memorial da ressurreição. Colossenses 2, versos 10 a 12. Apóstolo Paulo escrevendo-se E recebestes a plenitude de Cristo, que é o cabeça de tudo, de tudo, de toda, principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Tendo-se sepultados com ele no batismo, nele também ressurgisses pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O memorial da ressurreição de Cristo, irmãos, é o batismo. O batismo por imersão. No batismo por imersão, aquele que é batizado é submergido, é sepultado nas águas e depois ressuscita, emerge, ressuscita, tal qual o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler ainda um outro texto da nossa lição. Não há sequer um verso na Bíblia sugerindo a santificação do domingo como memorial da ressurreição. Esse memorial é o batismo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. É o batismo que representa a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Apesar da teologia equivocada a respeito do domingo, devemos nos alegrar na ressurreição de Jesus ocorrida nesse dia. Por sua morte e ressurreição, ele triunfou sobre a morte e, na sua ressurreição, obtemos a certeza da nossa própria ressurreição. Veja só o verso de Pedro 1, verso 3. Primeiro Pedro 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Como é que temos esperança, irmãos? Como é que está, onde está embasada, onde está alicerçada a esperança do cristão na ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele deu base para a nossa esperança, base para a esperança da nossa ressurreição. E se o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele pode ressuscitar a cada um de nós, a cada um daqueles que aceitarem esse seu sacrifício, o sacrifício da morte e a ressurreição. Deus abençoe a cada um de nós e que a gente possa ter convicção da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição que deu nova vida ao Senhor Jesus Cristo e também pode dar nova vida a cada um de nós. Deus abençoe a cada um de nós.